o chefe menina o que é que lari eu acho que aumentou no piseiro menina vamos lá ensinar ele do seu piseiro não sei o que é isso não foi só dançar o piseiro não vamos lá ensinar essa piseiro E joga na pegada, na pegada do barão Se for a palestra nas entrasões reverentes, tamo junto, hein Meu nome é Ricky Barão e tá tudo organizado, hein Aqui nesse piseiro ninguém vai ficar parado Paredão ligado, as novinha flexionando Desce, sobe ao meu comando Novinha flexiona, novinha flexiona Eu disse desce, sobe Jogando com a bunda, novinha flexiona, novinha flexiona Desce, sobe Jogando com a bunda, novinha flexiona, novinha flexiona Eu disse desce, sobe Jogando com a bunda, novinha flexiona, novinha flexiona Desceu, subiu, jogando com a bunda Aplausos